Canal Elisson Tipografias, o seu canal de músicas no YouTube. Quando a broca chega e eu quero lanchar, não é em qualquer canto que eu vou parar. Eu vou pra onde já tem tradição, é mais que um lanche, é uma refeição. Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo A conselheiro com a castelo é muito fácil, não tem mistério. O atendimento é com todo carinho, em frente à capela dos capuchinhos. Se você não sabe o caminho, qualquer taquicista sabe onde é. Pode ir acompanhado ou sozinho, de bom de bicicleta, com mesmo afeto. Mas se mesmo assim você não entendeu, de quem é que eu estou falando. Se liga na batida, preste bem atenção, é o prega do pitos que está tocando. Se liga na batida, preste bem atenção, é o prega do pitos que está tocando. Se liga na batida, preste bem atenção, é o prega do pitos que está tocando. E aí? Eu quero dançar Saca o Rebentão Campeão da galera Esse som é do Tauá O DJ Merenciel O sucesso já rola A santa e uma gelada Que eu quero é dançar Com o som do Rebentão Que eu vou me embriagar Saca o Rebentão Saca o Rebentão Alô DJ O som vai começar Vamos ajustar o som Você vai se apaixonar 1, 2, 3 1, 2, 3 X, X X, X X, X, X Mais uma vez Marcando presença aqui com a gente O nosso muito obrigado S, S, S Gabigaleira e Demargareira Bora Lery Vamos ajustar o MES Os MES MES Para E assim Vamos Vamos Música Música De Arimatéia e companhia Música DJ Bonal Pressão O Jirvão Macarena aqui com a gente também, obrigado hein Vamos lá Música Os padrões também, as atrozes aqui com a gente Samuli da Vigilância Samuel E também o meu parceiro Léo Divulgações aqui com a gente Alô Gato Cunha Eu tô numa tatuagem de amor Junto está-se o nome Ainda Só vai junto Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boba, que não ia dar Agora que cresci, você não para de olhar Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá É, tudo muda Dei a volta por cima, agora não, não dá Pássaro de fogo Galera do Piedade, Esporte Clube É, tudo muda Pois és do açougue que tá na área Bora mais, gente Mas não, não, não dá Eu vou dançar com guerreiros legendários No guerreiro do chão eu vou estar Bora mais, gente Dizem Daniel e Dizem Jorginho Guerreiros legendários vão amar Eu vou dançar com guerreiros legendários No guerreiro do chão eu vou Amigo Everson aqui também com a gente Obrigado, Everson Dizem Daniel e Dizem Jorginho Guerreiros legendários vão amar Pão, tá, pães! Mais uma pra nós já Eu preciso voltar e te dizer o que me fez chorar Porque estou só e porque tudo acabou Sou pássaro de fogo Frio, eu paro e lembro tudo o que passou A saudade em meu peito é demais O super fenômeno de J.B.R. Mix e o DJ Negão Me faz lembrar do quanto eu era feliz O Gabriel Kleber tá aqui com a gente também Nosso amigo Moisés do Açúcar Bora, Moisés! Música Nosso amigo Jonas do Salão também tá na área A gente recebendo com muito carinho aqui do nosso Açúcar O DJ Índio Ele é só a primeira dama, só de bola E só tomando o show, hein? Agora é a hora de dançar, Índio Bora lá! A gente recebendo com muito carinho aqui do Açúcar DJ Paulinho Boy apresenta As sete melhores do legado Siqueira As músicas mais tocadas no baile A partir de agora, as sete melhores do legado As sete melhores do legado na posição do sétimo lugar E na posição Zé, ela Olha Meus olhos tristes Não me deixe aqui, meu bem Sinto falta de você Pássaro de fogo Você não sou ninguém Bora recordar, hein? Vamos lá! Pense Não me abandone Sou capaz de enlouquecer Eu não vivo sem você Pois eu sei que vou sofrer DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade Foram a barcareira Chegando junto aqui no Bajar, hein? E a família vai recordando o namorado E sem amor Vamos lá! É o pássaro de fogo Incendiando todo o estado do Pará Você não pode imaginar o quanto eu te amo Agora, o próximo sábado Não existe Você vai estar no Clube da Saudade, hein? E você é o nosso convidado de esse domingo A Zalpe Clube A Zalpe Te amo Na Marocó, veja Te amo Um covarde DJ Paulinho Boy Eu! Sem você eu não existo Sou pobre e sonhador Sem carinho e sem amor Porque eu te peço Também fez a participação social lá do Manoel Preston aqui, né? Lá que tu Irmão tá tomando dor assim Pra viver até o fim Sexto lugar Sexto lugar Oito notas Oito notas DJ Paulinho Boy Contagiante Torre Mifá Solacidor O Silvão Macarena por aqui Obrigado Ganhei o Essa galera como chega É muito chope, né, minha irmã? Cheio de desejo Alô, Marinho E aí? E em seus olhos eu vi acender Sim Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei senti estremecer É com o talba fina, meu irmão O homem da chave de fogo Tá aqui com a gente Vamos na talba fina Não vai pisar Rapaz, se eu pisar na talba fina Eu quebro, meu irmão Ela me olhava Quero me falar Ah, sábado de aleluia, né? Sábado de aleluia Lá no Tôeir Na sede do Botafogo Tá confirmado o passando de fogo, hein? Tem passação do Manel Pressão Querendo me amar Parabéns! Ganhei os seus beijos Cheios de desejos E em seus olhos eu vi acender Sim Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei senti estremecer Eita barcareira, hein? Pois é bom E o pássaro chegando Quinto lugar Na quinta posição Vamos começar tudo de novo Vamos tentar outra vez Quem sabe agora dá certo Vamos buscar a felicidade Chega de tanta saudade Se só queremos estar perto Sabemos que não podemos ficar separados Já nos provamos que um sem o outro não vive Tudo que... Meu parceiro DJ Injo Ele é juntamente com a sua esposa aí Nossa amiga Elânia aí O nosso muito obrigado, né? Também a Emily E o seu grande amor, né? Obrigado a galera que chega pra curtir e recordar, né? Alô, Marceli! Alô, Marceli! Alô, Marceli, a Dona Ita Mais uma vez Marcando presença aqui no pássaro, hein? Pode crer, obrigado, hein? Vamos começar tudo de novo Vamos tentar outra vez Quem sabe agora dá certo Vamos buscar a felicidade Chega de tanta saudade Se só queremos estar perto E aí? Sabemos que não podemos ficar separados Já nos provamos que um sem o outro não vive Tudo que aconteceu é melhor esquecer Rapaz, a gente não vive um sem o outro, né? É o senhor! Você não vive sem mim E eu não vivo sem você Marcenaria Arte Designer Conceito em móveis de alto padrão Instagram Arroba Arte Designer 3D Organização Rui Guilherme Vamos juntos, hein, Rui? Xembre, meu irmão, no apoio Quarto lugar Na posição 4 Quarto lugar E eu, e eu? E eu, e eu? Eu Vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Eita, Barca Arena Eu, sou filho do Raimundo E da Dona Maria Na boca do Amazonas E os, eu quero Quero sair Pra conhecer Tenho vontade De um dia É o pássaro de fogo Incendiando todo o estado do Pará Eu, que orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul Americano do Sul Amigo Samuel da Vigilância Também tá por aqui Derrubando muito sopa E muita cerveja Obrigado, Samuel E com esse tal Bora, Paulo Barca Arena Eu vou ver Os irmãos Barca Arena Também com a gente aqui Obrigado, hein Os Estados Unidos E volto Eu vou pescar Os Estados Unidos E volto Ei O parceiro Neto Divulgações Tá aqui com a gente também Alô, Neto Cunha É, é Falta comendo, hein Eu Vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Importantíssimo Eu Sou filho do Reimundo E da Dona Maria Da Boca do Amazonas Quero sair Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gente Ser grande como o país Também é o TJ Thiaguino Aqui com a gente Obrigado, Thiaguino Eu Tá só na mano, né, Thiago? Americano do Sul A J Paulinho Boy O covarde Tá saudade Terceiro lugar É, chat melhor Vamos lá Amor Estou sozinho Estou vivendo Um sonho de ilusão Partir sorrindo Tentando te esquecer Mas seu amor Não me sai do coração Rapaz, os gemas, os irmãos Os bares Batista também, o Moisés Mais uma vez, marcando presença Nossa, muito obrigado aí, né Amiga Lênis de Margaria, né Vejo a folga E a distância, hein Esta distância Pode crer Que tanto maltrata Eu sinto a falta Da vontade de chorar Corre tempo, hein Corre Didi Gustavo também Um responsa aqui com a gente, hein A mão Didi Gustavo Leva o meu pensamento Aonde eu deixei Diga pra ela Que o tempo não importa Que espere a minha volta Foi na distância que eu te encontrei DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Corre tempo Vai mais veloz Estou passando bola Ainda viu o Marcão aqui, né Minha irmã Bora, Marcão O pensamento Ele ainda falou de curtir as melhores, né Aqui no Pássaro de Fogo Não é caro isso aqui, hein Diga pra ela Que o tempo não importa Que espere a minha volta Foi na distância que eu te encontrei Foi na distância que eu te encontrei Segundo lugar Fala, Moisés Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher Ela me enganou E me ferrou O Fredino aí do Balneário O Belo dos Jôsos Também tá com a gente Obrigado, hein Falando do Moisés Do Açúcar Eu ganhava, né, cara Eu ganhava meu dinheiro E mandava Pra minha mulher Olha que ela fazia, mané Pois eu te colou Ela gastava Lá no cabaré Rapaz, dizem que chifre dá sede, né Quanto mais o cara pega um par de chifre Mais ele quer beber Quer endoidar, né Quanto mais o cara pega um par de chifre Oh, 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 oh Alei! Quanto mais ligo Mais eu lembro de você Luciene, Luciene É, me vem Minha flor Oh, Luciene Luciene, não me deixes Por favor Luciene, Luciene Minha flor Eita, Luciene Luciene Eu te amo Meu amor Pássaro de fogo Oh, ligado Pássaro de fogo Pássaro de fogo Esta noite Eu vou pra boemia Eu quero é beber Oh, 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 oh Daquela graça Eu quero esquecer Oh, 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 oh Meu amigo Marquinhos Mercê, tudo cabejala Hoje tá no berço Tudo germão Barca Arena aí, né Meu amor Bora, Paulo Luciene Minha flor Paulo, aquela bloca Dupada Queria sair do grosso É doido Por favor Já tá com saudade Da vira verdade Luciene Luciene Minha flor Luciene Meu amor Primeiro lugar Primeiro lugar Meu amor Você chegou Você chegou Já tentou Talar de baguidade Meu amor Pode entrar Pode sentar E já conversar Pode brinque meu bem No seu copo Hoje que vim tá Na minha novela Na minha novela Você é atriz principal Queria falar Pode entrar Talão Vai entrar Pode entrar Pode entrar Tá com a gente também alfrago Alfredo Jonas do Salão Ei Jonas Você é o prefeito do Muro Cupim com a gente Ele é o prefeito do Muro Cupim com a gente Paulinho Boa Você é a dente principal Bora ver, bora ver Na minha novela você é a dente principal Na minha novela você é a dente principal Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo AJ Paulinho Boa Acabou de apresentar as sete melhores do legado O Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo que pediu o Jack e velho agora aí pra fazer uma sequência aqui, uns três dias. Neia e Vereda, os amigos da saudade de Castanhal, representante da empresa Lebruski, moda íntima. Lebruski, sempre no apoio. Obrigado, Neia, obrigado, Vereda. Tamo junto, hein? Lebruski, sempre no apoio. Lebruski, sempre no apoio. Lebruski, sempre no apoio. Lebruski, sempre no apoio. I believe, Lebruski, sempre no apoio. Lebruski, sempre no apoio. Keep my heart. Oh, yeah. Por ali o patrão, a gente patroa Fecharam a compressão também, ó Tá ali com a gente também Pássaro de Vanildo Aí, de Vanildo DJ Paulinho, bora Ô covardes da saudade Pássaro de fogo Bora, meu pássaro Obrigado, meu parceiro DJ Índio Ele juntamente aí com a sua primeira-dama Nossa amiga Elane, também a Emily O seu grande aboguí nosso, muito obrigado, hein Olha aí, Índio, só me lembra aquela festa O Trovão Negro Lá no setor Lá com o clube 12 irmãos Lá do nosso parceiro gordo dourado E aí Pássaro de fogo 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 Mais um reggae Pássaro de fogo 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 Opa, bora ver se vai Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Parabéns! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Na madrugada rolando um brega Pássaro de fogo Tupinambá, pop, som e rubi a tocar Na madrugada rolando um brega Pica o Jojão, pata o Jojão Tá por aqui com o Silo, ou se embarca, hein? Pop, som e rubi a tocar Segundo! Bregão, bregão, bregão! A noite vai ser boa e tudo vai rolar Nem festa no normal Pássaro de fogo Lá no Bora Bora o pagode vai rolar O brega corre solto Olha as meninas Lá as meninas do Lapinha Cançando de calcinha Garotas de programa no locomotiva Agito no pompilho, artistas no xodó Essa noite promete, eu não vou ficar só A noite vai ser boa e tudo vai rolar Nosso amigo Samuel da Vigilância Também os patrões e a sua trouxe aqui com a gente, né? E no calor Bora Neto Cunha O brega corre solto Brasil de norte a sul Vai! Na madrugada rolando um brega Tupinambá, pop, som e rubi a tocar Na madrugada um brega Tupinambá, pop, som e rubi a tocar Também o David Neves aqui com a gente, né? Bora David! Bora meu irmão! Vai dançando o que aqui é! Sede do Bajara Pássaro de fogo Pássaro de fogo Pássaro de fogo Produção oito notas Cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louco Oito notas DJ Paulinho Boy Com, 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 com Contagiante Correbi vazolace Tipo, eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louco Esse corpo lindo eu chego mais no além Tem, chega mais perto, meu bem Lido Cabeção É o nome da emoção Bora Cabeção pra cima, mano Pássaro de fogo Pássaro de fogo, pássaro de fogo Me lance nesse swing e vou contigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Fole, reforre, meça esse corpo, vem comigo Me lance nesse swing e vou contigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Obrigado meu parceiro DJ Índio Ele é seu primeiro dama, já de regresso, valeu Índio Obrigado M, é no segundo chamou aí, obrigado Passava, passava, passava sim, com a eternidade te esperando Te esperava sim, a inicidão do meu amor por ti Pássaro de fogo, pássaro de fogo Pássaro de fogo Por ti não se expressa E aí Mixi? Por ti DJ Paulinho Boy, o combate da saudade DJ Paulinho Boy, o combate da saudade Já sofri, eu cresci com esse amor Rola! Eu... Rapaz, eu me vou tudo Peixaria do Abençoado Peixaria do Abençoado Contato 9-8405-1140 Box 21 Penevides, Pará Peixaria do Abençoado Sempre no apoio do Paulinho Boy Obrigado, hein? Vamos juntos, Carlinhos! Para mim Do amor Amor Que loucura, né, cara? O cara mais velho Namorando uma adolescente ali Acontece Foi uma loucura, doida! Que loucura Eu namorando você E eu? Eu não quero te perder Aí ela fala assim pra mim na época Eu vou pelo amor Seu beijo faz me enlouquecer Amorzinho, quero sentir teus carinhos Você é tão gostosinha Você é nova, 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 nova! Você é tão nova pra minha idade Sou só sua, meu rei Sem falsidade Quero continuar Esse lindo romance Você é doido Você é a coisa mais linda Que me aconteceu Só sei dizer que foi Que legal! Mais uma, mais uma! Olá, Margarina! É doido! Olha, Jonas, pra ver a forma amanhã, Jonas! Isso, bora dançando, bora! Bora, legado! Tchau! Já a cabeção E a mais gostosa, hein? Ela mesmo Isso é que é ser um tom na paz Ele me atende quando eu quero mais É igual a Goraxerpa, né? Eu danço brega sem parar E vem a sede Eu quero um tom na Goraxerpa! Só bebo serpa Só bebo serpa Serpa é a cerveja Que me dá inspiração Eu bebo serpa Também com o Moisés O homem do complexo municipal Está aqui com a Gê Só bebo serpa Açaí do Albério O rei do açaí de águas lindas Delivery Pelos 983586249 Açaí do Albério Versado com o DJ Paulinho do Mar O melhor Açaí do Pará Se sou bem perto de você, amor Vou te dizer como eu te... Oi! Então vem sentir toda essa vibração Ver como eu te quero Olha o Samuel da Vigilância Também o DJ Tiaguinho O também com o Léo Divulgações aqui Tomando todas, irmãs Sinto o som que comigo vai te conquistar É? Tem a força do amor Já que sou bem perto de você, amor Olha pra mim e vê que eu te quero O legado Pássaro de fogo O legado se queira O legado se queira O legado também o nosso amigo Nisa Aliás, o Tony O Nisa das placas de segurança Particular também do lindo cabeção Junto e misturado com o G Vanildo É, com a minha irmã Volcando pra mim e você Já que estou bem perto de você, amor Valeria Paiva Sempre imaginei nossa canção Em uma noite de lua Ter você comigo a garrafa Pássaro de fogo Pássaro de fogo Pássaro de fogo Tendo esse som Das marcantes eu vou amar Ego Mix tá com tudo hoje Mineirão está tocando a nossa canção Eu sorrindo a te olhar E quem? DJ Paulinho Boy fazendo a festa Com o DJ Ricardo Saudade Me abraça forte E me diz que não é um som DJ Paulinho Boy Eu e você, o Mineirão A noite está demais O trem da saudade Toca as marcantes Então venha me Então venha me O amigo Igor Pressão também O DJ Alvando Júnior Aí do Balneário Belo Horizonte Essa galera vem no curtir hoje aqui Obrigado O trem da saudade Toca as marcantes Então venha me beijar Pássaro de fogo Pássaro de fogo O legado se queira Pássaro de fogo Pássaro de fogo E a gente com certeza Hoje vai agradecendo a todos A presença com certeza De cada um Hoje chega aqui Pra curtir o nosso trabalho Esse aqui é o pássaro de fogo O legado segueira E queremos de coração Agradecer a presença de cada um E hoje chega aqui Pra buscar o bom divertimento Com certeza Obrigado mesmo Margarina Meu irmão Pelo amor de Deus Pássaro de fogo Pássaro de fogo O legado se queira Esse pássaro Moisés aí Tiro e balo Desce som Que eu vou te mostrar Lúcio ou o jacasson Eu vou te levar Você vai curtir o som O Wellington consideraram Também a Carol Juntamente com a Cláudia A Bela A Didi A galera do Gelo Aqui com a gente Curtindo Obrigado hein Um abraço Juntamente com a Cláudia Bora solinha Vai Estamos apresentando O TBT do Covarde Relembrar é bom Reviver é melhor ainda Sequência TBT Chegando agora Tarde fria Chuva fina E ela espera Égua Condução pra ir embora Mas sem encontrar Vamos lá Vamos lá Um problema de aparente E fácil solução Eu lhe ofereci ajuda E dei meu coração Toda vez que chove Eu me... Amanhã o Jonas Me deixa mais lindo Que o Lino Cabeção Sonho Que me deu Bora Juntas E ao lembrar Eu sinto Novamente O seu perfume Envolvente Que me aperta O coração Eu a encontrei E logo Me apaixonei A semana inteira Nela Muito eu pensei Foi amor Eu sei Falar o negócio Os caras estão dando No bode Na missão Ter mulher Dançando com mulher Fico só pensando Tá faltando o homem Né Aliás tem Mas os caras Estão dando humor Vou te contar Toda vez que chove Eu me lembro Da garota Quase sonho Estamos apresentando O TBT do covarde É o TBT em Bargarena E ao lembrar Eu sinto Novamente Pássaro de fogo Pássaro de fogo Pássaro de fogo O legado Siqueira Toda vez Que chove Eu me lembro Bora Boizé Bora Batista Amiga Leire De Bargarena Também tá com a gente Obrigado Leire E ao lembrar Eu sinto Novamente O seu perfume Envolvente Que me aperta O coração Toda vez Que chove Eu me lembro Berg Led Hightech Painéis Endereçáveis Contato 999167780 Pai Lerd Led Endereçáveis Artesanal Com a Berg Led Hightech Estamos juntos Berg Sempre Sempre No apoio Do covarde Berg Led Hightech E aquelas Anáguas Com tantos Babados E você Se sentava Só pra me Mostrar E tudo Se transava Eram 3, 4 Cubas Eu era Raposa Você era As ruvas Eu sempre Um abraço aí meu parceiro Bom Dá uma volta Ele tá curtindo Todas aqui Mais algumas né A gente com certeza Agradece o carinho Obrigado Até mesmo Tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abra DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Eu lhe apertava E olhava A seu gosto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancaster E você A Chanel Eu era O menino Mas fazia O papel Do homem Terrível Só pra lhe guardar E tudo Que a gente Transava Eram 3, 4 Cubas Eu era Raposa Você era As uvas Eu sempre Querendo Seu beijo Roubar Vamos lá E por mais Que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar E ao chegar Em tua casa Em frente Ao portão Um beijo Um abraço Com medo Desce acordar Rapaz Quem não conhece Vai lá conhecer Uma beleza De outro mundo O nosso complexo Aqui de Barca Arena Mas nem se falava Pois é São Paulinho Nosso parceiro Amor e veículos Aqui com a gente Também não é isso Me de casa Por que E tudo Que a gente Aqui com a gente Hoje Eram 3, 4 Curtindo Nosso Festão dos Fogos No Círio De Barca Arena Eu sempre Querendo Pegar no Siqueira Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo E o TBT do Covarde Ei, você lembra dessa? E o TBT do Covarde Ei, você lembra dessa? Sozinho vou Cantando A vida Me ensinando E aí, Sola? São tantas coisas Que acontecem Velhos problemas Me aparecem E eu não posso Fugir Pra recordar, né? Vamos lá Nos verdes campos Juno César Agora Vai Fui procurar Só encontrei Maior razão Maior razão Pra te amar De tudo isso Obrigado também A uma série O também Chega a Donaíra Tá hoje Marcando presença Aqui o nosso Muito obrigado, hein? Um abraço Um beijo carinhoso Aqui do DJ Paulinho Vai O estilo nosso Pássaro de Fogo Obrigado Se esquecer Você Não pude Desculpe O meu Jeito Rude Logo Você Léo Divulgações É o nome De emoção, hein? É ele mesmo Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo Pelo caminho Obrigado Obrigado Siqueira Olha o pajara, rapaz Aquele pique Solinha da RR Aqui com a gente também Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo O Legado O Legado Siqueira De tudo isso O meu proveito Foi aumentar o amor no peito Maior do que eu já sentia Se esquecer você não pude Desculpe o meu jeito rude Pra recordar, né? Você Que não merecia Simbora, simbora E hoje Volto entristecido Pelo caminho Percorrido Como fez falta Sua mão Rodreno Hoje funcionou o sapato Do caquiado, pô Em cada noite Porra, meu A sua ausência Era acendida Também com o Nazareno Aqui com a gente também Bora, Nazareno Bora recordar Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar Um mundo de emoção Encher de muito amor Esse teu coração Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Isso, aperta, vai! Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E aí, Eliana, menina! Tu Acolhido Quase murcho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Léo Divulgações Vai, Léo! Em você, menina Pássaro de fogo Menina linda Pássaro de fogo Traz um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E eu, um fruto Já colhido Para o próximo dia 2 É a vez de Salinas Conhecer o pássaro de fogo, hein? Da cara o Siqueira Nessa feita Lá no Complexo O Bom Jesus O estacionamento do Mercado O Bom Jesus, hein? Vamos estar lá Passando uma grande diversa Aí, domingo, dia 3 De dezembro A gente chega junto E vigia, hein? É o pássaro Voa, meu pássaro Voa, meu pássaro de fogo O legado Siqueira Para regorar, né? Eita, Marguerê! Tanto! Tanto amor eu tinha para me entregar Você foi embora e me deixou assim Sem saber do tempo, sem saber de mim Pássaro de fogo Pássaro de fogo Que estarão comigo a me destruir Me tirando o sono e me dando a dor DJ Paulinho Boy Vou lá para lhe dizer O convarte da saudade Que nada tem sentido ser Para regorar, assim, né? Para dizer que te amo Vai dizer, né? Para dizer que ainda estou aqui Para dizer que te amo Para dizer que ainda estou aqui GK Boutique Na Rua do Fio, número 1, Box 4 Marituba, Pará GK Boutique, Marituba Representante oficial da marca Duke Golden Em Marituba Na Rua do Fio, número 1 Alô, Guilherme! Tanto amor eu tinha para lhe entregar Você foi embora e me deixou assim Sem saber do tempo Só abração também, empresário Taylor Conceição Me perdi Mais o Edson, eletricista aqui Marcando presença Obrigado, hein? Que estarão Me destruir Me tirando o sono e me dando a dor Vou telefonar para lhe dizer, enfim Que nada tem sentido sem o seu amor Para dizer que te amo Pássaro de fogo O legado se queira Pássaro de fogo Para dizer que te amo Para dizer que ainda estou aqui Bora dançar, vai! Agora essa aqui eu peço sempre Oito notas Meu amor vem se mantendo Apesar das estações Oito notas DJ Paulinho Boy Conta gigante Amigo, o som é a vigilância E também o Léo Divulgaçou-se aqui com a gente Obrigado, hein? Deitar com a dor Amigo Moisés do Complexo de Margarina Bora Moisés! Porém, nesta primavera Quero renascer com alguém Obrigado Que depois de longa espera Enchiou os jardins de flores Bora dançar, bora! E então vou compensar Tanto tempo assim tristônio Por de novo vou amar Vou tentar de novo o sonho Por de novo vou amar Vou tentar de novo o sonho DJ Paulinho Boy O covarde da saudade DJ Paulinho Boy O covarde da saudade O pássaro de viz Ponto legado Se queira Joio já vindre por isso Bora com a gente também O DJ Alfredo Júnior Lá no Balneário Bairro dos Jotts Aqui com a gente também Recebe os abraços carinhosos de toda a nossa equipe Pássaro de fogo O legado seguinte Meu menino é Eliana Dançarina Juntamente com as amigas Incomparáveis aqui né Valeu Sabe aquela mulher que tem ciúmes de tudo cara Até do futebol no final de semana É a mulher dessa música aqui Passa o bando aí Olha aí Rapaz se alguém Se alguma garota me olha Morre de ciúmes E já quer ver Oh meu amor Meu amor você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Pássaro de fogo Meu amor Fale o que quiser que eu não ligo Sempre vou te esperar no sorriso O ciúme é culpa da paixão Oh meu amor É gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo Se inflama Nessa cama Tira a chama Nada apaga esse calor Pessoal Lolo Prestação chega aí Eita Lolo Prestação Chega junto Lolo Chega junto Lolo Morre de ciúmes E já quer brigar Meu amor você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh, oh, meu amor, fale o que quiser que eu não ligo Sempre vou te esperar com um sorriso, o ciúme é culpa da paixão Oh, oh, meu amor, é gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo, se inflama Pássaro de fogo, pássaro de fogo Pássaro de fogo, o legado se ganhar Se não é culpa da paixão, oh, oh, meu amor Sublimação e camisetas personalizadas Edivan da Ultrachock Alô, Edivan, estamos juntos sempre Meu bem, se está me ouvindo Agora estou pedindo Pra você voltar E aí? Esqueça Se te magoei Só você amei E sempre vou amar DJ Paulinho Boy O covarde da saudade DJ Paulinho Boy O covarde da saudade O que? Não me deixa Meu amor Meu amor Meu amor é demais Meu amor é demais Dia e noite só penso em você Tentei esquecer E não nunca faz DJ Paulinho Boy Meu amor é demais Meu amor é demais Dia e noite só penso em você Tentei esquecer E não nunca faz É o pássaro de fogo incendiando todo o estado do Pará Pássaro de fogo Pássaro de fogo chegando juntos E Vargas Arena aqui no Bajar, hein? E o nosso muito obrigado a todos Que chegam junto pra curtir o nosso pássaro Voa meu pássaro! Meu pássaro de fogo Aqui está o legado Esqueça Se te magoei Só você amei Que sempre vou amar Amor Amor Só você eu quero Meu grande amor te espero Meu amor te peço Não me deixe assim Meu amor é demais Meu amor é demais Dia e noite só penso em você Tentei esquecer E não fui capaz O legado Meu amor é demais Meu amor é demais Dia e noite só penso em você Tentei esquecer E não fui capaz DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Pássaro de fogo Oito notas Onde está você Que já me esqueceu E eu não consigo Tirar você do pensamento Oito notas DJ Paulinho Boy Essa paixão Contagiante A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Dó, Ré, Bifá, Sol, Lá, Cidó Já não aguento Lá Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Sinceramente, sabe o que eu quero? Quero que no fim da festa Você apareça e chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo O legado O legado Pássaro de fogo O legado Siqueira E a Bratão Já pra regordar, hein? Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Ah, ah Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não lhe vejo Danço com gente Pássaro de fogo A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Hora da Luz de Segunda-feira Tem Paulinho, boa, hein? Quero que no fim Lá no Bar dos Javinhos É você Na Orla do Tayaxi Segundo que é na pena Como tá lá fazendo Uma honra bacana, hein? Aniversário de Janhoca Pássaro de fogo Mãe soba 0800 lá Pássaro de fogo Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Pássaro de fogo Um legado se queira Eu já não aguento Puxa logo uma gata e vai dançar, meu irmão Puxa logo uma gata e vai dançar, meu irmão É bom Júlio, eu tentei Não consegui Mudar esse seu jeito tão arrogante Búfalo das Marcantes Divulgações E DJ Paulinho Boy Esta parceria sempre deu certo Obrigado Búfalo Você sempre divulgou o nosso trabalho Isso é muito importante Essa força que você vem lidando de hoje Obrigado Búfalo Que Deus abençoe sempre os seus caminhos Búfalo das Marcantes Divulgações Agora é tarde eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei É o DJ Gurijuba, meu irmão lá Me apaixonei Agora me deu ver Bora Gurijuba Irmão, uma Gurijuba cozida, hein Te dá o par Bora Moisés Bora Batista Os irmãos aqui curtindo Até o finalzinho nosso muito obrigado, hein Canta a Lady de Margarina Bora ver, né Vai juntar o sabonete, vai Vai Pássaro de fogo Vamos lá, vamos lá Pássaro de fogo Eita, meu pássaro de fogo Eita, meu pássaro de fogo Pois sem querer Eita Eita Alô, estrela de fogo Alô, estrela Estrela do amor O legado Um som preparado totalmente para você Com uma equipe experiente ao comando do seu pássaro de fogo O legado O legado É o pássaro de margarina Vamos lá E é pra recordar, senhor Hoje eu recordo sozinho daquele nosso lugar O legado Aqueles momentos tão belos E a vida no nosso olhar Aquela estrela ainda brilha durante uma noite Léo, divulgações Bora, Léo Como se não entendesse Ele juntamente com Samuel da Vigilância A Oga O Bajara O cara Pássaro de fogo Pássaro de fogo Faz ela voltar pra mim Estrela do amor Diz que esse amor não teve fim Nos aproximando aí da reta final Vai! Nossa, muito obrigado, hein, Margarina Até a próxima, se Deus quiser Você parece que é cego Não vê que estou te olhando Que eu estou desejando Tanto dançar com você Olha pra todas na festa Mas não repara comigo Brincar com os seus amigos Pássaro de fogo Pássaro de fogo Sei que você está sozinho E como eu tá carente É verdade Quem sabe talvez a gente Possa até se entender Mas só que você não olha Parece até que é cego Não vê que tudo Rapaz, o cara tem que ficar ligado 24 horas Verdade E como acontece, né, gente Essa situação na festa A mulher tá afim do cara Joga olhares encantador E o cara é igual um pateta Parece cego, otário, né? É, meu irmão O cara tem que ser esperto Malando é o gato que dorme em cima do telhado Não paga aluguel e ainda pega as gatinas Malando é malando e mané é mané Bora pra cima Pássaro de fogo Pássaro de fogo Sei que você está sozinho E como eu E como eu E como eu está carente Quem sabe talvez a gente Pássaro de fogo O legado se queira Parece até Parece até que é cego Não vê que tudo Que eu quero Hoje é ficar com você Não vê que tudo Que eu quero Hoje é ficar com você É o pássaro na reta final, né? Não vê que tudo Eita, Barca Arena Nossa, muito obrigado Que pressão Hoje é ficar com você DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Pega o DJ Gurujuba Quem nunca cometeu uma loucura de amor Que atira a primeira pedra, né? Por isso que ela é maluca É? Eu sou maluca Pois eu já não sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Pássaro de fogo Pássaro de fogo Pássaro de fogo Não merece isso, meu amor Não te quero Pássaro de fogo Rapaz Nunca diga que dessa água Não beberei Porque a gente não pode Cuspir pra cima O que pode vir na cara, né? Essa palavra nunca é muito voz Pássaro de fogo Eu sou maluca É a reta final Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Você não me deu valor Com você tudo acabou Não mereço isso, meu amor Não mereço isso, meu amor E aí? Não te quero Eita, Marguerite! Vou deixar a penúltima E muitas vezes o amor Deixa a gente cego Surdo Imundo Porque há determinadas situações Que a gente não consegue Enxergar a verdade Na nossa frente, né? Parece que a gente fica cego Fica surdo Fica mudo O amor é assim! Quando te vi Eu logo fiquei louco Por ti E a nossa Belosima Nunca laveu em mim Eu acho que é amor Amor, 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 amor Valeu, paixão Eu logo descobri a razão Por ter me encantado Então Por esse grande amor Eu te faço uma pergunta, hein? Amor, amor Que amor é esse? Que amor é esse Que me deixa surdo Que me deixa cego Que me deixa cego Ou me deixa mudo Me deixa doente De dor E paixão Pássaro de fogo Rapaz, isso é amor, né? Rapaz, isso é amor, né? Eu acho que é amor Pássaro de fogo Mas acima de tudo Mas acima de tudo Se ame em primeiro lugar Pra depois amar o outro, né? Muitas vezes a gente se entrega De corpo e alma Numa relação Dando tudo de si E no final Acabamos saindo ferido, né? E nossa música Na verdade Mostra isso Estace de amor É o amor ao extremo O amor ao limite Que muitas vezes Nos deixa cego Mudo e surdo Né, cara? Que amor é esse? Que me deixa surdo Que me deixa cego Ou me deixa mudo Me deixa doente De dor E paixão Pássaro de fogo Quando me abraças Eu tremo DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Penso Agonizando Esse meu coração O que Isso é o quê? Eu acho que é amor Amor, amor 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 Eu acho que é amor Pássaro, pássaro de fogo Eu acho que é amor Amor, amor Legado Siqueira Amor, amor Eu acho que é amor